Dente outra vez Você já sabe que em qualquer lugar Eu tô pensando em você Isso aqui, pai! Aqui eu não fico nem mais um minuto, Jorge! Tu é de vez, Beatriz! Já não basta o estrago que tu fez na delegacia! Eu só falei a verdade! Foi o seu Arthur que colocou o fogo na cocheira e eu ouvi muito bem! Ver, ouvir e calar! Essas são as regras do bem viver! O pai sempre ensinou assim! O pai sempre ensinou que a verdade vem acima de tudo! Até do dinheiro que você vai receber do seu Arthur! Dinheiro que vai te ajudar! Ajudar a nossa família a ter alguma coisa nessa vida! A não precisar mais trabalhar com os outros! A ter o nosso próprio Aras! Aí tu vai lá na delegacia! Com aquele safado do Mossoró! E aponta o dedo pro patrão! Essa é burra demais! Porra é você, Jorge! Para de ser capacho! Não vou ficar aqui ouvindo suas asneiras! Eu não vou morar com o Mossoró! Mas não vai mesmo! Vai pra casa agora! Respeita teu mano mais velho! Eu não vou pra casa! Ah, vai sim! Se vai pra casa, eu tô mandando, Beatriz! Eu não vou, Jorge! Me solta! Me solta! Me solta! Para, Jorge! Me solta! Morra, Beatriz! Vem, vem! Me solta! Tu agora vai sossegar o teu facho! Já basta o que tu aprontou hoje! Me solta! Eu não vou ficar aqui! Vai ficar! Sim! Sabe o que é isso? Sabe o que é isso, Beatriz? Isso é falta de laço! Não faz isso, Jorge! Não faz isso, Jorge! Não faz isso, Jorge! Não faz isso, Jorge! Jorge, não faz isso! Vai aprender! Vai! Para, Jorge! Para, Jorge! Vai, Jorge! Para, Jorge! Sai daqui, safado! Não temer, tem com a minha, né? Vem pra cá, Beatriz, vem! Vem cair! Vem cair! Não se bate, mulher, Jorge! É minha vontade de te enfiar a mão na cara! Mas eu não vou sujar minhas mãos com você! Você sou covarde! Ela é sangue do meu sangue! Eu sou o irmão mais velho! Ela me deve a obediência! Fica aí! Vem cair, Beatriz! Não! Não! Eu tô mandando! Não solta ela! Solta ela! Solta ela! Eu mandei você soltar, Jorge! Solta, Jorge! Se você encostar um dedo nela, eu vou chamar a polícia! Eu quero ver você dar um monte de marchão na cadeia! Tu me paga, Bolsonaro! Tu me paga! E tu vai te arrepender! Tu vai te arrepender, Beatriz! E depois do adianta, voltar chorando pra casa! Que eu não vou até abrir a porta! Esse safado só quer transar contigo! Vai ficar mal falada! Mal falada! Tente outra vez!